5 5 5 5 5 5 Mano, quando nós chegamos no projeto todo mundo logo de cara no mundo. A única dúvida era e aí, como que vai ser a ideia? Qual que vai ser o nosso ponto de partida? O... Prólogo? É porque tudo tem um começo, né, mano? Isso faz parte de uma construção E o mundo onde a gente tá Trilhando o nosso caminho, né? Pode crer, porque é o destino, você tá ligado? As coisas acontecem O universo contribui pra nossa vivência Mundios turbulentos, chuposos E mesmo o universo contribui Depende muito do ponto de vista A chuva que refresca É a mesma que a flor, tá ligado? Que louco, hein? E nós aqui, mano, que não é mó guerra de régua Morte velhida, tá ligado? Mas é louco, se não é que quer fazer o rap passar a vida Não pode se permitir ser assim tão sério Vixi, mano, que todo irmão vieram, mano Pra viver uma tempestade E aí ele vai dar caminhada do mal, louco, né, mano? A gente tem que saber o que ele vai Então vai ser pra vida dele, né, mano? É, mano, bradinho Ou seja, que que não é essa? Celebrar a vida E esperar a morte Então, pense lá bem Se chama 5 E aí E aí E aí E aí